O mix de estampas é uma trend que vem forte para a temporada e que por vezes pode assustar. O medo de acabar passando aí um visual bagunçado. Então vem comigo, porque no vídeo de hoje eu separei as principais dicas para você conseguir montar um visual elegante e estiloso com mix de estampas. Bora lá! Será que existe o certo e o errado no mix de estampas? Ou mais, no mundo da moda ainda tem o certo e o errado? Em quase tudo no mundo da moda existem truques de styling, ou seja, aquelas ideias que deram certo e que a gente replica em vários looks. E é dessa maneira que você consegue aí ter a segurança de que o seu visual está harmônico, bonito, e passando esse ar de modernidade sem parecer aquele tiro no pé, entende? Então se prepare, porque para esse vídeo eu separei os principais truques para você conseguir montar aquele visual mix and match. Vai ficar demais! E vem cá, como a gente gosta de trazer novidades, começa agora o quadro curte ou não curte? O que vem a ser o curte ou não curte? Eu sei que vocês sempre acham a história de fazer mix de padronagens, estampas, polêmico. Então eu trouxe para vocês algumas imagens e eu quero que você escreva aqui para mim, tá bom? O curtir, você já vai curtir aqui meu vídeo, mas aí na hora de escrever você vai colocar. Eu gostei desse look 1, não gostei do 2 e assim vai, tá bom? O primeiro look de Oliva Palermo. E aí, você gosta ou não gosta? Comente aqui. E esse segundo look? Você gosta ou não gosta? Eu quero saber sua opinião, que isso é muito importante para mim. O terceiro look, uau! E aí, você gosta ou não gosta? E o quarto look? Ela está feliz, mas e o look? Te deixa feliz? E por fim, o quinto look. Olha, bem fashionista, o que você acha desse look? Bom, o que importa, gente, é que com as dicas de moda que eu trago aqui para vocês, você tem aí uma super ideia, várias informações para montar o seu look, de acordo com o seu estilo. E é isso que eu quero te ajudar a elevar a sua autoestima e se vestir da melhor maneira, que agrade aí o seu estilo e o seu tipo de corpo, que é sempre muito importante. Meus amores, como é gostoso gravar esses vídeos para vocês aqui. Mas, ó, lembrando que eu preciso que você se inscreva no canal. Eu sei que tem muita gente que assiste aqui o conteúdo e ainda não é inscrito, nem inscrita. Corre lá no aplicativo do YouTube, ou mesmo no computador, ou no seu celular. Mas corra no meu canal e coloque lá, se inscrever. E você consegue receber os meus conteúdos em primeira mão quando você aciona o sininho, para chegar uma notificação para você. Então, bora lá para as cinco dicas para você conseguir montar um look de mix de estampas com propriedade. Dica número um, use cores iguais para fazer a sua combinação de estampas. Ou seja, como eu estou aqui, olha, xadrez e poá, porém sempre no preto e branco. Se você não tiver uma cor tão neutra, tão básica aí no seu guarda-roupa, que eu duvido, e, por exemplo, tiver um azul e quiser fazer esse mix de estampas, também é possível você pegar a cor igual, a mesma ideia da cartela de cores, e aí você misturar as estampas. Podendo ser xadrez com poá, podendo ser flores com xadrez, listras com flores, listras com poá, aí vai da sua criatividade. Dica número dois, aposte em cores harmônicas. Ou seja, diferente do primeiro tópico, aqui nós estamos falando de um degradê de cores, como essa imagem. Então, aqui é interessante você ter aí em mente o círculo cromático, pegando cores análogas do círculo cromático, e podendo também montar um visual bem interessante com mix de estampas. Número três, use padronagens sóbrias e neutras. Ou seja, não precisa ser tão marcante ali a sua padronagem, a sua estampa. E repare como fica ótimo quando você escolhe aí por uma cor que não seja tão vibrante. Aliás, essa é uma dica especial para você, que tem receio de ousar e nunca se vestiu tão assim diferenciada. Vá nessa ideia de começar pelo mais tranquilo, sabe? Quer fazer um mix de estampas? Pegue aí uma cor caramelo ou mesmo um off-white, mas que tenha aquele fundo com uma padronagem. Não vai ter erro e você vai com certeza passar esse visual elegante e moderno. Número quatro, use a mesma estampa em tamanhos diferentes. Gente, como fica moderno, e nós vimos muito nas últimas passarelas internacionais, essa ideia, inclusive, do poá. O poá, para mim, é um clássico e todo mundo deve ter, pelo menos aí, uma padronagem dessa no seu guarda-roupa. E se você tem receio de colocar uma calça em poá com uma blusa em poá, e não for conjunto, não se apegue a isso. Fica super bonito você usar o poá de tamanhos diferentes. Inclusive, aqui eu vou dar uma dica, olha, de ouro para vocês. Sabia que dependendo do tamanho da bolinha, do poá, pode passar aí o seu visual mais esguio, mais enxuto ou mais amplo? Isso mesmo. Então, se você acha que não pode usar o poá porque está acima do peso ou algo assim, não se preocupe e aposte no poá. Petit poá, ou seja, aquelas bolinhas pequenininhas, porque o poá grande ajuda a passar aquele visual mais amplo. Portanto, aquela história que todo mundo diz, o poá pode engordar? Depende. Se você colocar um poá de bolas grandes, de fato, ele vai passar aquele visual mais amplo para o seu look. Assim como essa mesma regrinha, você pode aplicar para ajudar a fazer aquele visual harmônico, de acordo com o seu biotipo físico. Gente, se você ainda não sabe qual é o seu tipo de corpo, você precisa fazer o meu curso de imersão à moda e autoestima, que em breve abriremos mais vagas. Ou mesmo, dê uma olhadinha aqui nessa playlist, que ali eu falo um pouquinho sobre cada tipo de corpo. E se você, por exemplo, é o corpo triangular, que muitas brasileiras têm esse biotipo físico, O ideal seria que você colocasse o poá maior na parte de cima. E se quiser usar o poá na parte de baixo também, colocar, portanto, na parte de baixo o poá menorzinho. Que com certeza o seu visual vai ficar, sim, muito lindo. Então é isso, meus amores. Eu quero saber de você. Você gosta de usar o mix de estampas? Você vai apostar em algum look? Se você montar aquele visual lindo, lembre-se de fazer uma fotinho e colocar no seu Instagram. E aproveite para me marcar. Eu vou repostar aí todo mundo que colocar um look maravilhoso com mix de estampas lá no meu Instagram. Que, inclusive, se você não me segue, corra lá, que é arroba suelenhair. E se você estiver assistindo a este vídeo pelo Instagram, corra lá para me seguir no canal do YouTube. Nós temos uma revista eletrônica com várias ideias diferenciadas, com pautas de qualidade, para trazer entretenimento para você e sua família. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.